O grande mandamento não é seguir a escritora. O grande mandamento não é não matarásse. O grande mandamento não é matar teu pai e tua mãe. O grande mandamento não é fazer outros deuses diante do Senhor. O grande mandamento não é alterar. O grande mandamento é amar Deus o próximo. A marca dessa maneira que ele falou ali. Tudo espera. Tudo aceita. Tudo sofre. Não se ufana. Não se sobe a peça. Tudo pode. E sofre outro o Senhor espera. E eu vou amar o próximo como eu me amo. Eu vou amar o próximo como eu amo o Senhor. O Senhor nos estabeleceu lá. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a minha. Foi. Não é como você ama a Deus. Porque se possível você amar o próximo, você ama a Deus. Amar o próximo como você mesmo. Então se você não se ama, você vai amar o próximo da minha maneira. Se você não se aceita, você também vai aceitar o próximo. Se você não tem noção desse sentimento, não recebe esse sentimento, você não pode dar por ele. Esse é o grande mistério da fé. Esse é o grande mistério de você aprender a comer com as pessoas. Porque você, ou você se agrada, ou você desagrada. Quando você insere Deus na sua vida. Oi Deus. Aí o que que acontece? Eu não me preocupo com o pilhão do outro. Eu vou te amar porque é uma ótima do Senhor. Eu não fico esperando você me amar. E aí, eu vou fazer dessa forma, um milagre acontece. Aí, de repente, o meu Deus é o mesmo seu Deus. A minha maneira de discutir Deus é a mesma sua. Então nós começamos a nos amar dessa maneira. Aí nós estendemos isso, desculpa. Aos filhos, a esposa, a minha família. A minha família passa a sentir esse amor e começa a não pagar, ó. Pulando de tal lá. Não, não pode contar com ele. E aí você diz exemplo. E aí você traz isso na igreja. Você, ao fazer isso na igreja, quem sabe você vira um líder e começa a pegar esse amor. Começa a viver ele. Porque comigo tá acontecendo um milagre. Só que eu não me sobrevejo mais. O que que é sobrevecer? É não ficar folgado. Não achar que você é mais que o outro. Não achar que tudo de bom é você que fez. Esse é o grande mistério do amor. É não achar que por que você amar, você pode tudo contra a pessoa. Porque você ama. Não, mas eu te amo. Você tem que me fazer, você tem que me ouvir. Não, mas isso não tá certo. Por que que você faz isso? Não, filho. Amor é estivada. Total. O que eu sou eu falo. Ou você fala o que eu quero, então você me conhece. E quando você se aborrece, é se afastar do amor. Mas eu tô vivendo uma fase que esse amor praticado na igreja, através das pregações, daquilo que vem com a família dele. Eles estão querendo saber como é que é isso. Como é que eu mudei? Porque eu não pedi peixe com a minha família. Eles não pediam. Eles têm a visão do indústria mariano, do indústria mariano da maneira que ele era antes. Mas aí agora eles estão querendo saber o que é igreja que é essa. O que aconteceu? Aí eu vou lá. E aí eles vêm aqui e tem pato. Quer voltar? Milagre. Milagre. Meu? É do Senhor. Porque esse é o amor. Essa é a base do amor. Essa é a base dele. Eu tenho que amar o próximo. Se eu odeio o meu próximo, eu pego. Eu tenho que amar o meu outro. Eu preciso de amar o meu próximo. Porque se eu não fizer, é pecado. Não amo porque eu amo. Eu amo porque eu tenho que amar. Não. Convivo no amor porque ele merece. Eu convivo no amor porque o Senhor me obriga. Ele vai me dar o mesmo tratamento. Se eu não cuidar do meu irmão, o Senhor não vai cuidar de mim. É uma coisa fatal. Eu não posso querer mal pro meu irmão e depois custar na oração alguma coisa pro Senhor. Não vai acontecer. Eu não posso querer massacrar e matar o meu marido e de novo falar assim. Cuida dos meus filhos que eu amo demais. Não tinha medo. Não ama não. Não ama não. Você é obrigado a cuidar dos seus filhos. Acabou pra eles. Obrigado. Agora, quando você dá o amor do Senhor, eles são homens perfeitos, serão homens filhos perfeitos na sua vida. Eu acredito muito com a minha mãe. Muito. Mas eu não faço o que ela faz. Quando o Senhor entrou na minha vida, eu descobri que as coisas que a minha mãe faz, todas elas são homens. Nem tudo que ela faz é bom. Minha mãe tem 30 anos, viveu a vida inteira na igreja. A vida inteira. Toda a vida. Falou de Deus a vida inteira. Mas ela não praticou o amor de Cristo com os filhos. Os filhos não querem saber dela. Eu amo minha mãe por obrigação divina. Se ela esteja certa ou errada, eu tenho que cuidar dela. Porque eu não posso ajudar o meu irmão se eu vou ajudar a minha mãe primeiro. Como é que eu vou fazer o bem pra fora e prejudicar os meus filhos dentro? Então eu sou obrigado a fazer isso. Agora, eu quero que a minha mãe seja salva. Aí, eu quero falar agora que ultimamente ela está mais razoável. Eu estou falando de amor por ela. Eu vou trazendo. Ela vai ter aquele desbouro pra vir comigo, me acompanhar. Queridos, isso é uma coisa verdadeira. Vamos tirar as máscaras. Não adianta a gente vir aqui montar e orar pra gente ter esse bico santo. Tudo é velho. Começa comigo. Eu não posso falar que você tem que ser dedicado se eu não dedicar. Eu não posso falar. Não posso. Eu não posso falar que eu estou empenhado nas coisas só pra você se mear. Eu tenho que mear primeiro. Não adianta. Eu posso fazer todas as orações. Eu posso arregimentar todo mundo. Eu posso agradar todos aqui nessa terra. Mas eu não adoro ao Senhor. Eu não posso odiar o meu irmão. Mas eu não preciso de acatar tudo o que ele faz. Fala-se pra mim e eu. Não tento. Não posso odiar. Mas eu não preciso de aceitar tudo o que ele faz. Pode se desligar esse bico. Não tem problema não. Eu não quero uma imunidade não. Mas eu vou falar de Deus. Pode contar com ele. Deus tá no negócio? Eu tenho. Agora. Qualquer hora. Pode me testar. Em nome de Jesus eu vou voltar. Se meu coração tem algo que está morando na igreja. Se tem algo que eu fico pensando em prejudicar alguém. Se tem algo que passa na minha cabeça de querer atrasar o lado de alguém. Ou prevaricar. O que nem tem um detalhe ainda. Nós humanos tem uma maneira. Nós fazemos alguma coisa e achamos que o outro é devedor. O Senhor não é não. Eu não tenho isso comigo. Ninguém é devedor de mim de nada. O que eu fiz por ordem do Senhor. E o rumo é dele. Porque todas as coisas que vocês querem bem ou mal. Pra mim o pego. Quem vai fazer isso pra mim é o Senhor. E faz todos os dias. Tenho que amar o meu irmão. Se não amo meu irmão eu não amo a Deus. Primeiro João 2. Isso aqui é grato. Tu tem que amar o próximo e nem sempre o próximo é o teu irmão. Primeiro Epístolo de João 2, versículo 9 a 11. Diz assim. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas. E anda em trevas e não sabe para onde vai. Porque as trevas me cegaram os olhos. Oi! Você está me sentando e vi. Você me aborrece. Eu preciso de ter sua luz de novo primeiro. Porque nós somos luz. Escutando a palavra, não é conversa de ato. Eu vou ler de novo. aquele que diz que está na luz aborrece o irmão até agora o que aborrece está em trevas aquele que ama os irmãos está na luz e lê não é escândalo mas aquele que aborrece os irmãos está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos filhinhos escrevam-se porque pelo seu nome vós são perdoados os pecados pais, escrevam-se porque conhecesse aquele que desde o princípio jovens, escrevam-se porque merecesse o valendo eu vos escrevi fit porque conheço o pai eu vos escrevi pais porque já conhecesse aquele que desde o princípio eu vos escrevi jovens porque sois fortes e as palavras de Deus estão em vós e vós merecesse o valendo isso aqui é João, já no fim de feira eu estou pregando sobre o avivamento não é para ganhar meu irmão eu estou pregando para cristão eu tenho que trazer esse amor parece assim quase um palavrão que não é o amor romântico o amor não é romântico o amor não é essa coisa da coisinha quanto eu me relaciono com a minha esposa com a minha namorada quando eu sonho de ter a mulher preta para mim é algo pessoal é quase um egoísmo da minha parte porque o amor que o Senhor quer para mim e para você é o amor de fitito é o amor do ar é o amor espalhado é o amor dito é a casa cheia e você no aconchego mais gostoso do seu relacionamento é você e sua época não é isso amor isso é um prêmio isso é prêmio nós amamos aqui fora do mundo e o Senhor nos dá o prêmio de ter alguém para nos dar prazer é prêmio relacionamento sexual é prêmio o Senhor nos premia porque eu quando na primeira essência do Senhor é para fazer filho o seu relacionamento é só para fazer filho é por isso que lá no céu não teremos mais casais porque lá nós não vamos fazer mais filho lá todos nós somos filhos do Senhor todas as almas vão lá iguais não tem essa casca o Senhor tem um nome para cada um dos nossos quando nós estivermos lá só que Ele vai nos forver algo que vai tirar essa nossa mente porque nós temos esse desejo carnal isso vai ser tirado de alguma maneira eu não quero nem falar sobre isso eu quero falar desse amor porque o amor verdadeiro ele não é romântico o amor verdadeiro não é esse amor que eu espero que o fulano entende que o fulano me quer eu não quero o amor verdadeiro não preciso fazer jejum para ele acontecer com você o amor verdadeiro ele está dentro de você para se dar eu não recebo a louvina dele eu dou amor o Senhor não estuda essas coisas mas ir para o joelho fazer não sei o que estuda o resto o Senhor não se preocupa com isso pode ver todas as relações Davi foi lá desejou o pé certo ficou com ela Abraão com a promessa nas suas costas maravilhosa ele não acreditou Sara foi lá e deixou ela se habitar com o agar em dezenas e centenas Jacó viveu sete anos com um casou com um mais de sete com o outro o Senhor não envolve essas coisas não é isso amor que eu estou dizendo eu estou dizendo um amor descompromissado de sexo o amor verdadeiro aquele que eu cuido de você você cuida de mim é aquele que eu estou ausente com você que está presente comigo é aquele que eu não faço nada sem te falar é aquele que eu conto com você da opinião do desejo não quer te fagoar isso é verdadeiro o amor carnal está aqui Efésios 5 vamos falar desse amor também que isso aí é importante tem gente que está ouvindo a igreja só para ouvir Efésios 5 5 versículo 25 vós maridos a mãe e a vossa mulher como também Cristo a boa igreja e a si mesmo se entregou para ela para santificar purificando a palavra da água pela palavra para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa sem mácula sem rumba nem coisa alguma sem verdade mas santa e em princípio assim 16 e 17 como que alguém pode amar e aboercer é porque você ama a sua mulher deve amar ela como você mesmo que você cuida e provei ela é você que você ama que você ama Obrigado.